salve rapaziada tudo bem com vocês tudo bem sejam bem-vindos a Klein Motors hoje vamos começar um vídeo diferente hoje vai ser um vlogão a gente não vai fazer nada específico de carro a carro vamos ver como é que se comporta essa maneira de vídeo e você já comenta aqui embaixo se vai gostar dessa forma de vídeo aí também já se inscreve no canal compartilhe deixe aquele like né isso é padrão a gente só quer que você deixe aquele likezinho compartilhe e tá tudo certo beleza vamos ver o que tá acontecendo aqui quebrou muito aí só um pouco a caixa tão preta que a gente não consegue nem ver o que aconteceu dentro os pedaços de rolamento e aquele pescocinho vai ter que trocar né não tem jeito lá assim tudo quebrado ferrou tudo aqui esse negócio o volante tá muito queimado até que não tá muito né mas vamos retificar ele também para fazer um uma boa bom serviço aqui agora que nós estamos sabendo fez embreagem aqui suja tudo o volante aqui vazando ou não tá vazando não é tão pouco suado vamos trocar também por garantia que eu vou lavar aqui tudo pra ficar tudo certo então temos ali um Peugeot parou o ar de funcionar temos um gol pronto temos um outro ali que tá com BO também os nossos dois carros da casa Peugeot aqui não pega tá com um BOzão aqui PDL não tem sistema, Raven não tem sistema, Launch não tem sistema vou lá no meu amigo pegar um Lexia tô com esquema elétrico aqui e não descobriu porque que esse carro não pega Vectra, vazamento de cárter, a gente já tá trocando aqui a junta fazendo tudo que a gente vai abrir vai trocar ali a junta da bomba também que vazou e mais um interruptor Beamer, Beamer 325 não existe peça para esses carros é uma briga esperar chegar tudo até poder remontar é um carro que às vezes muita gente não pega porque fica muito tempo no elevador e isso acaba se tornando caro para a oficina e aí chegou meu amigo Renan aí vamos conversar com ele bom galera após o almoço já estamos com o câmbio do C3 fora né a gente já limpou tudo tá aqui ó olha aí já estamos aqui batendo produto limpando produto este que fez esse milagre aqui no câmbio olha só ficou zerado né galera olha que coisa linda parece que saiu de fábrica esse câmbio aqui agora e que produto é esse? é esse aqui ó o Flot Biomax que tá, vocês podem comprar lá no Bugas eu vou deixar o link do produto na descrição aqui você pode diluir ele em água, mergulhar a peça dentro e deixá-la com um banho químico ou usar em uma lavadora tá bom pra caramba, a gente só borrifou um pouco em cima deixou agir meia horinha e lavou o câmbio o ar ficou daquele jeito aqui o cárter do Vector tô arrancando toda a tinta, ela tá toda solta, toda errada já desamacei todo ele, tá tudo amassado aqui vai ficar bom pra trocar o olho também e daqui a pouco a gente já monta esse cárter aqui no lugar tá, olha aqui agora é só fazer a limpeza dele e fica show de bola é isso aí Luguinhos chegou as peças daqui do C3 né tá aqui o quadro, o agregado dele a gente vai trocar a bucha da estabilizadora retentor do volante já tá aqui ó, as buchas estabilizadoras já estão aqui bieletas o volante vai pra recondicionar aqui tem um sensor aqui que vai na Fiorino lá fora vou lá mostrar o que que é e terminar em direção da Perfect também tá aqui é isso aí Fiat Strada aqui é aquela que a gente fez o motor aí vou deixar o link aqui na descrição clica aqui em cima e vai ver o dia que a gente fez o motor dessa Fiat Strada essa aqui deu um prejuizinho pra gente aí vocês lembram? então, agora queimou esse sensor aqui o carro tava aquecendo o scanner marcando lá a temperatura de menos 20 graus e assim vai e o carro acelerado, maluco maluco, maluco, maluco também sem referência de temperatura o carro, a injeção enlouquece então ele vai bem ali ó assim a gente foca ele ó lá ó aí tá ele a gente vai fazer a substituição do sensor agora vai ficar zerado ó um ano já reservatório tá aí bacana é isso ó isso aqui não é óleo que tá aqui dentro ó isso aqui é um desengripante o que acontece quando o carro vem acelerado a gente desconfia de entradas falsas de ar pelo menos em bico coletor então a gente vai batendo um desengripante e vai vendo na hora que o carro falhar acelerar alguma coisa a gente sabe que aquele ponto tem entrada falsa de ar assim que a gente testa aí tem uns que testam borrifando água eu prefiro desengripante fechou? agora vou trocar esse sensor aqui entregar o carro com o Renan e tudo certo Ford Ka chegou umas pecinhas pra ele Fit Tempor aí já tem um vídeo no ar se você não conhece a história do meu Fit Tempor ó clica aqui em cima e vai lá conhecer este Gol CHT aqui feito cabeçote tudo aí o pessoal diz ó tá rajando não tá rajando tá com a válvula desregulada eu deixei a válvula mais desregulada porque a gente usou juntas sob medida nesse carro aqui fechou lá fora ó é... problema no ar condicionado é falta de gás tem um cliente pra levar pra fazer no lugar dele vouzinho aqui tem um vídeo vai ter vídeo dele ou vocês já assistiram não lembro já tá parando pra entregar e o meu fiestinha guerreiro de todo dia aí vamos lá salve rapaziada tudo certo com vocês? olha aí correria do dia a dia vou pegar o carro do cliente aqui por que que eu vou sair com o carro do cliente? olha só que louco deixa eu fechar aqui aqui fechar aqui bom eu vou ir com o carro do cliente pelo seguinte eu vou levar esse carro botar gás no ar condicionado tá? aí já vou no caminho que é a caminho já largo o volante pra fazer aí eu já volto já vou pegar um scanner lexia pra fazer o outro Peugeot pego o volante e volto pra oficina e eu consigo fazer três coisas com uma só lavo o carro do cliente resolvo um problema levo o volante e levo o coisa e aí turma cheguei aqui ó vamos lá levar isso aqui pra retificar o volante não vale a pena eu ir lá em São Paulo para retificar um volante tá? vou andar 200 vamos fazer isso aqui não vale a pena gasto e tempo é exagerado pra fazer um retificante então a gente faz aqui em São José mesmo fica bom também bom galera chegamos aqui no pessoal do ar condicionado ali ó ó estão tudo lotado de serviço estão até sentados vai conversando um pouquinho também é isso aí vamos lá vamos agora ver o que aconteceu com esse Peugeot olha aí turma vamos botar um contraste aí no Peugeot pra gente descobrir que é esse micro vazamento que vira e mexe quem tá botando gás né já tá fazendo vácuo ali show de bola esse sangue verde do Hulk é isso? vaza depois quando parece o lugar que tá parece o lugar que vaza é show de bola a gente faz uma carga de gás com contraste aqui aí então vai andar vai andar vai andar e depois quando parar de novo a gente vai descobrir o que é que tá vazando ele traz aqui de volta o pessoal e eles com as técnicas os equipamentos da NASA aí vão descobrir o que é esse micro vazamento aí e resolve o problema de uma vez por todas né amigão? eu gostei disso aqui ó olha que trem doido cilindro graduado e qual é a função dele? e qual é a função dele? bem provável que ele tenha a quantidade de gás que eu peço ali ah sim aí por isso aqui consegue colocar o gás na quantidade correta né tipo tipo quanto que for que loucura tem que fazer um curso disso tem jeito não é isso aí pessoal tudo certo com vocês tô parado aqui no sinal e carro já tá aqui já tá gelando de novo olha que beleza tem que abastecer esse carro pro meu cliente aí né pra gente poder rodar bom agora eu vou ver se eu consigo pegar aquele scanner com meu amigo Eric lá o Lexia pra gente ver aquele Peugeot e talvez eu dê uma passada do meu amigo Daniel da McFire é isso aí vamo lá vambora olha que vista bonita aí ó e é isso aí galera tudo bem com vocês? de volta da oficina já vários carros entregues carros prontos aqui pra serem entregues vamo dar um giro aqui e vamo finalizar o nosso vlogão de hoje olha aí aqui pejouzito não cheguei perto dele hoje mas tô pegando um Lex agora na escola do mecânico por quem não sabe agora eu sou instrutor da escola do mecânico tá aqui olha só já tá tudo no esquema aqui pra gente colocar aqui o retentor tudo lavado bacana câmbio câmbio já tá aqui ó olha como ficou esse câmbio aí ó zerado né olha só em cima aqui ficou muito bom caguei pro do Bugas aqui já foi trocado as buchas da estabilizadora já tá com os terminais no lugar tudo certo bacana Vecra desmontou tudo já já resolveu os problemas de vazamento de óleo tá um pouco vazou na tampa de válvula um pouco lenceu na bomba tá tudo resolvido aqui bacana só remontar amanhã e fazer funcionar e entregar pro cliente Fiat Strada a gente substituiu aqui o sensor de temperatura que agora não sei o que eu botei aqui esse sensor de temperatura que fez o carro ficar acelerado ficou maluco tá e ficou oscilando ficou esquentando passando tudo aí valvo termostático vai ficar sobre aviso pra depois a gente ver como é que tá a situação dela se ela deu pau ou não tá mas acho que não que é uma iguaçu que tá aí é Gol lá não vieram buscar Peugeot a gente deu a carga de gás agora tô esperando o pessoal vim buscar e o meu fiestinho do outro lado bom 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 é isso aí e assim termina o nosso dia na Klymosa um dia bem corridinho a gente trabalhou bastante aqui né então galera se vocês gostaram desse formato de vídeo não sei como é que ficou como é que não ficou vou lançar isso no ar igual né já deixa que comenta aqui embaixo se gostou né se não gostou comenta aqui embaixo ou se quiser mais conteúdo assim se tiver alguma crítica combustível dizer ah faz assim faz assado que a gente gosta desse jeito gosta daquele outro jeito tá se você não é membro torne-se membro se você não é inscrito já se inscreva se você não deixou o like já deixa o like se você não comentou comente se você não compartilhou compartilhe por favor meu muito obrigado até o próximo vídeo fui